Oi, oi gente, como é que vocês estão? Eu estou muito bem, obrigada. Estamos aqui para mais algumas previsões para vocês e hoje, gente, eu gostaria de conversar algumas coisas bem legais assim com vocês e gostaria de, antes de começar as previsões, porque tem muita previsão para o Brasil e para o mundo. Hoje à tarde, eu fui comprar um presente do dia dos pais para o meu marido, para o meu sogro, para o meu avô e para o meu pai. Assim, eu ia andando e as visões iam vindo para mim. E sim, é alguma coisa relacionada à política que não é legal. Então, eu gostaria que vocês entrassem, ficassem bem à vontade e me prestassem atenção em mim, tá? Vamos fazer previsões para vocês também. Hoje vai ter os montinhos, tá, gente? Já fiz o meu mate aqui e ainda vocês sabem que eu vou sair daqui, vou tomar meu banho, brincar com meu filho e depois vou atender o pessoal lá da promoção. Fechei as vagas da promoção, daí quando eu atender todo mundo, eu abro novamente, tá, gente? Porque vocês sabem que vai ter 10 mil vagas, já fechou umas 4 mil vagas, porém, eu quero atender todo mundo para não dar bagunça. Aí, depois que eu atender todo mundo, eu abro a agenda de novo, tá? Hoje, inclusive, eu recebi muitos feedbacks, tá, do nosso querido, da nossa querida meditação, cocriando fortuna. Inclusive, gente, uma dessas pessoas me viu pessoalmente hoje e me contou um testemunho que fazia muito tempo que ela queria vender a casa dela. Na verdade, ela não colocou um valor alto, mas mesmo assim ela não conseguia vender de jeito nenhum. E aí, acabou acontecendo a venda e ela está muito feliz, porque essas pessoas querem sair dali. Então, gente, eu quero, antes de nós começar a fazer as previsões, nós fazer uma mentalização para o pessoal que está adquirindo esse cocriador. Que esse cocriador da fortuna vai ser um projeto também lá na frente, tá? Outra coisa, gente, que eu quero falar com vocês como lição de vida, é uma coisa que hoje me fez pensar bastante, tá? Hoje, uma pessoa, eu estava lá, né, fazendo... Ai, eu estou puro batom nas mãos, gente, que eu estava tomando de marrom. Eu estava lá comprando e uma pessoa disse assim para mim... Ai, como é bom ser você, né, Shai? Nossa, tu tem dinheiro para gastar e tal, não sei o que, não sei o que. E nisso, uma voz disse assim para mim falar para ela assim... Você aguentaria o processo que eu passei para ter o que eu tenho hoje? Ai, eu só falei para essa pessoa assim, eu falei, pois é, mas tu não tem noção do que eu passo e do que eu passei para chegar até aqui. Então, o que eu quero que vocês tirem de lição quanto a isso, tá? Escuta o que a Shai vai falar para vocês. Tudo que nós temos, como eu falei para vocês, nós cocriamos, e é a questão de merecimento. Então, o que é merecer algo? Por exemplo, assim, você, Maria, João, José, Karine, Aline, Rosana... Se acha merecedor ou merecedor, por exemplo, de ganhar na Mega Sena... Ah, Shai, eu até acho, mas eu tenho certeza que eu nunca vou ganhar. Então, tu não vai. Credo, Shai, como assim? Não, tu não vai. Não vai? Se você... Eu, gente, sempre falei para vocês que eu sempre me achei merecedora. Sempre. Eu já contei para vocês milhões de vezes. Gente, desculpa a palavra, mas eu cagava no balde. No balde. Vocês têm noção para uma moça bonita que nem eu? Vocês têm noção? Não tinha. No século XXI, não tinha. Só que eu, gente, na minha cabeça, na minha cabeça, eu cocriava um banheiro branquinho, perfumado. Eu sempre conto essa história para vocês. Eu tiro essa história do banheiro como lição, porque foi ali que Deus me ensinou várias lições. Hoje em dia, aqui em Erechim, quando eu vou nas lojas, ele só falta soltar um tapete vermelho. Antes. Antes, só faltava... Se pedia para anotar, Deus, o livro do céu. Meu Deus, jamais, porque não vai pagar, porque é negador e tal, tal. Hoje em dia, eu compro porque eu quero a hora que eu quiser. Só que eu falo para vocês que vocês têm que valorizar as pessoas que estiveram com vocês antes. Não as que vêm. Tem muita gente que vem perto de você por interesse. Vai vir pessoas por interesse na tua volta. Então, por isso que eu falo para vocês que vocês precisam valorizar o ser humano como um todo. Eu digo assim que o ser humano é um ser holístico. O que é ser holístico? Corpo, alma, mente, físico. Ser humano como um todo. E a lição da noite, eu sei que é muito chato, às vezes, ficar dando essas lições aqui. Mas eu acho muito importante eu dizer para vocês que não deixe os teus sonhos morrerem. Hoje uma pessoa me disse assim, ó. Chaline, a minha filha morreu subitamente. Eu li, aliás, num comentário. E as tuas lives têm sido o meu remédio. Então, vocês acham que eu vou desistir de vocês? Jamais. Jamais. Eu não vou desistir de vocês. Então, assim, ó. Escreve aqui embaixo nos comentários. Eu sou merecedora. Eu sou merecedor. Tá? Então, agora, gente. O pessoal que ainda não adquiriu. A meditação é 63,33. Se eu não me engano. Ou 69. Uma coisinha assim que foi o pessoal do marketing que colocou lá o precinho. Que eu pedi para colocar um valor bem baixo para vocês poderem adquirir. Se vamos fazer um desafio hoje com a espiritualidade, como a gente sempre tem feito. Clica. Adquire o teu. E nós vamos fazer um pedido em especial. Só que assim, gente. Esse pedido, tu não vai colocar aqui nos comentários. Tu vai falar ele em pensamento. Tu vai falar ele em pensamento. Tu vai adquirir. Tu vai ouvir essa meditação ou mantra, como tu quiser chamar, por 24 dias. E tu vai pedir em pensamento. E nos 24 dias, tu vai pensando, pensando. Só que agora a gente vai ativar o merecimento. Eu nunca fiz isso aqui de ativar o merecimento. Hoje uma pessoa me disse assim, ó. Ai, Xaline. Porque eu não aguento mais ouvir. Como é que não aguenta mais ouvir a meditação? Se é a meditação que vai fazer tu mudar de vida, criatura. Quando tu vai na igreja, muitas vezes o pastor repete a palavra de Deus. Porque a palavra é alimento para a tua alma. Entendam que eu falar com vocês, através de meditação, através da minha voz, através da minha energia vibracional de médium. Eu estou já profetizando para a tua vida. Aí tem gente que diz assim, ó. Ai, eu vou lá no YouTube comprar. Então vai. Vai lá e compra. Está fazendo o que aqui? Só que eu sei. Eu sei a minha força. Então agora, nós vamos... Tu vai clicar lá. Nós vamos fazer um teste com o espiritual, tá? E nós vamos ativar o merecimento. Tu vai dizer assim. Eu. Aí tu fala o teu nome, tá? Shalini Grazik, através dessa meditação com o Criador da Fortuna, eu sou merecedora de coisas boas. Eu deixo neste momento a energia positiva, você repete aí, tá? A energia positiva invadir a minha alma, o meu corpo e o meu espírito. E através dessa meditação e desse mantra, as portas irão se abrir para mim de uma forma extraordinária. E ninguém vai poder tirar de mim o agir de Deus. Porque eu mereço. Dentro desses 24 dias que eu vou ouvir, eu vou internalizar e eu vou conseguir ter fartura. Eu sinto aqui, ó. Gente, pessoas na live que não têm força. Então, nessa noite, se sinta merecedora de ouvir, jogar para o universo e conquistar. Porque tem gente que compra e não tem a Cristo vontade de colocar um fonezinho na noite. Dorme ouvindo o mantra. Dorme ouvindo a meditação. Você não tem preguiça até disso. Então, agora você vai dizer, eu, fulana de tal, faço as pazes com o universo e sou merecedora ou merecedora de tudo que o universo tem para mim. Eu acredito e eu confio que através da médium Shalini, através da minha força, através de Deus, eu vou co-criar fartura. Peça para Deus quanto que você quer agora. 50 mil? 100 mil? 200 mil? 100 milhões? Credo, Shai, eu acho que 100 milhões eu não vou conseguir. Vai conseguir, sim. Fartura é farto. Não tem limite. As pessoas dizem, meu Deus, Shalini, só de estar perto de ti. As pessoas falam isso aí quando me abraço. Só de estar perto de ti eu sinto uma energia próspera. Porque eu não sou uma pessoa negativa. Eu sou uma pessoa próspera. E eu profetizo na tua vida. Eu já apaguei o mantra, mas onde eu tenho acesso? Deusa, faz assim. Tu clica, tá? Quando tu clicar, tu vai ser direcionada para a Hotmart. Aí, na mesma hora, vai estar disponível. Aí você tem que clicar e baixar ele para você poder ouvir todos os dias. Se você tiver dúvida, tu pode chamar as gurias, tá? Nos números ali da assessoria. Que elas vão te organizar. Tem gente... Sabe qual que é o problema? Não sabe cocriar. Só sabe blasfemar. Eu não vou conseguir... Porque sabe o que as pessoas falam? Essa aí... Os bolsos dela estão se enchendo. Nem vou comprar porque é mais um que vai ajudar ela a ficar rica. Eu? Eu me acho merecedora dos meus bolsos encher. E eu fico faceira quando falo que eu sou bilionária, que eu sou rica, que eu sou milionária. Porque eu sou merecedora. E não é arrancando o dinheiro dos outros. Bem pelo contrário. É fazendo as pessoas prosperarem comigo. Quantas vezes eu vim aqui e ensinei para vocês o que é a prosperidade e como conseguir a prosperidade. Porque hoje em dia, gente, depois... Eu digo assim que depois da saúde... O segundo maior problema da população é o financeiro. Não é nem amor mais, gente. Então escreve aqui embaixo quanto tu quer. Eu quero uma conta bancária com 300 milhões de reais. 300 milhões de reais. Eu sou sonhadora. Eu sou merecedora. E esse cocriador da fortuna, tu não vai emprestar para ninguém, ouvir. Tu vai ser um pouquinho egoísta. Tu vai internalizar. Vai lá limpando a casa e vai ouvindo. Vai dormindo e vai ouvindo. Assim vai ficar grudada no teu subconsciente. Mesmo que tu pegar no sono, tu vai conseguir. Então clica no link e adquire. E não é só para dinheiro, não. É para uma cura. É para um desejo. É para um amor. Porque muitas vezes ganhar na Mega Sena para uma pessoa é ter um amor verdadeiro. É ter a cura de uma doença, é engravidar, é comprar um carro, enfim. E tem uma pessoa que disse assim, ó... Se eu conseguir os mil para pagar meu aluguel, eu já estou feliz. Não, senhora. Não, senhora. A gente não pode... A gente não pode barrar o universo. Não pode. O universo é limitado de oportunidades. O universo... Eu digo que o universo, ele é como se fosse o Aladim da Lâmpada Mágica. Já vai pensando aí... O que que tu vai fazer com o teu dinheiro? Já imagina o que que tu vai fazer através dessa meditação que vai mudar a tua vida. O que que tu vai fazer com esse dinheiro? Tu vai fazer caridade? Tu não vai fazer caridade? Tu vai comprar uma fazenda? Tu vai investir? O que que tu vai fazer? Quando eu era pobre de marré de si que eu comia... Deus que me perdoe... Farofa com leite? Não que hoje seria ruim, mas eu só tinha aquilo para comer? Chuchu? Pêssego estragado? Eu imaginava que eu estava comendo um caviar. E as pessoas pensam assim, ó... Que louca essa criatura. Da onde que vai conseguir ser famosa? Da onde que isso aí vai ganhar alguma coisa? Vive doente? Vive ansiosa? Vive aí... Contando moeda. Só que eles estavam falando... Enfim, os parentes, sei lá quem estava falando. Mas Deus e a minha mente e o meu coração falava diferente. Tem gente que me chama de aproveitadora, de gananciosa, de dinheirista, de mercenária. Tô nem aí! Eu quero mostrar para vocês que vocês podem chegar exatamente aonde eu cheguei. Vibrando, gente! Vibrando! Vibrando! Já contei para vocês que no final do ano, lá no lugar onde eu morava, passava um padre da igreja católica lá... Da igreja, né? Ele entregava um saquinho de carne estragada para nós comer. Aquela carne fedia. E aí a minha mãe esquentava, gente. Para poder ver se saiu o cheiro e nós comia. Porque senão a gente morria de fome. E daí? E daí? E daí? Eu não me imaginava comendo aquilo. Era o que tinha? Eu agradecia a Deus e eu dizia para Deus assim, ajoelhada. Deus! Eu tenho certeza que está vindo. Os maiores banquetes para a minha família. Os maiores banquetes para a minha vida. As pessoas quando me vêm falar... Você não vai falar nada sobre política? Vou. Fiquem aí que tem algo sério sobre política que eu vou revelar aqui hoje, tá? Mas calma aí. Vamos levantar energia porque a energia da política é bem podre, né gente? Não vamos misturar as coisas. Deixa eu contar os testemunhos porque os testemunhos elevam a fé das pessoas. Já contei para vocês que na frente da casa da meia água que nós tínhamos um pé de pêssego podre, que tinha bichinho. Aí eu comia. Porque não tinha o que comer. Não tinha. As pessoas no final do ano, a minha volta, iam para a praia. E eu? Eu trabalhando igual louca. No comércio. Com chuva, com sol de a pé. Porque eu não tinha dinheiro para ônibus. Eu me revolto? Mas não mesmo. O que eu tenho na minha vida é testemunho. Testemunho. Gente, os ratos, por Deus que está no céu e as traças, comiam as roupas que eu comprava de brechó. E depois eu ia lá e costurava e customizava. E ninguém nem sabia que os ratos tinham comido. Porque tinha frestas na minha casa enorme. E eu falo para vocês que eu, Shalini Grazik, eu superei a miserabilidade. A miserabilidade. Da barriga doer, de fome. Eu falei já para vocês que eu e meu irmão, nós brigava por causa daqueles piruá de pipoca, que é o milho. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente fala piruá, né? Nós fazíamos chá de erva. Acho que por isso que eu gosto... Eu acho que por isso que eu gosto de erva. Eu vou contar um outro testemunho que é pesado, mas eu vou contar. A minha mãe, uma vez ela catou bolacha do lixo mofada para nós comer. Que a mulher tinha pendurado na cerca dela. E na hora a gente não pensou, vai que está envenenado, porque não tinha o que comer. Não tinha, gente. Não é que nem você falar, mas não tinha doer real, não tinha nada. Só que o meu pensamento... Estava onde? Em Deus. Gente, eu... E hoje, quando as pessoas me veem, elas nunca, na vida delas, que elas vão imaginar. Eu dormia para passar fome. E hoje, eu conto isso com felicidade. Então, quando eu falo para vocês que eu faço produtos para vender, não é para tirar dinheiro de ninguém, não. Porque eu, na época, não tinha mantra, meditação para me comprar, para me elevar a minha fé. Mas tinha a igreja. E o pastor fazia voto, eu já falei para vocês. 50. Eu pegava do meu dinheiro e fazia. Eu não ficava dizendo, pastor, tu é um mentiroso, tu é um charlatão. Nunca. O que ele estava fazendo é problema dele. Eu sabia que Deus ia me honrar. E me honrou. Eu sou merecedora de 100 milhões, eu sou merecedora de várias casas, eu sou merecedora do amor de vocês, eu sou merecedora da paz. E você? Você é merecedora ou merecedora? Olha que legal esse comentário. Você tem um grande certificado da vida, Shai. Muito. Eu já vibrava na prosperidade e meia miséria. Uhum. Como? Nem eu sei te dizer. Mas eu sei te dizer que em nenhum momento eu duvidei da minha capacidade. E você que vai ouvir esta meditação, eu quero que você tire qualquer empecilho da tua cabeça quando tu for ouvir. Tire um dia só para ti. E eu profetizo com palavras proféticas, que através desse mantra, dessa meditação, você vai mudar a tua vida de um tanto. Mas assim, ó. Não acredita, não compra. Porque não funciona se tu não acredita. Porque é o universo que corresponde ao que tu pensa. Receba. Receba, 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 receba. Quando o pastor na igreja falava para mim assim, ó. Tem uma pessoa aqui que vai ser rica. Gente, eu levantava pé, nem era eu às vezes. Eu levantava pé, mão, sombra ceia, tudo. E o pastor ficava, meu Deus, mas é sempre ela que é revelada. Não queria saber. O pastor estava revelando coisa, eu estava lá. Levantando braço, pernas, ouvidos, orelha. Tudo. E hoje eu te digo, eu te digo e te assino embaixo. A tua vibração pode mudar. Gente, eu vou contar uma coisa para vocês, que vocês vão dar risada. Quando eu comecei a juntar dinheiro, eu tive que passar em Erechim inteiro pagando. Eu tive que começar na Avenida Maurício Cardoso, aqui de Erechim, na 7 de setembro. De baixo para cima pagando, porque eu devia para todo mundo. Porque eu não tinha para pagar. Mas quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu pagava. Teve uma que até me colocou no SPC na época, na justiça. E eu pagava. E eu dizia para elas, gurias, na época era pobre, não pagava porque não tinha. Mas eu achava que era rica. Então agora, eu sou rica mesmo e eu estou vindo pagar. E elas davam risada. Então assim, não tenha vergonha da tua história. Se você é cantor, se você é manicure, se você é médico, se você trabalha de empresário de rua. Seja você. Deixa que as pessoas falam. Tem gente aqui em Erechim que me olha assim. Ai, creda, essa aí é evidente, enganando os outros. Enganando uma pinóia. Que se consulta comigo, quem quer? Eu não coloco uma arma na cabeça de ninguém. As pessoas vêm até mim porque eu tenho luz. E porque eu tenho conexão. E porque eu sou humanamente uma pessoa de luz. Por isso. Por isso que eu tenho tanto cliente. E agradeço a Deus cada vez mais. O segredo é você vibrar no bem, no positivismo, e na garra, e na fé. Amém? Amém. Agora, gente, vamos aos montinhos, tá? Que eu sei que vocês estão com saudade dos montinhos que eu falo igual um papagaio, né? Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Hum. Em setembro eu vou ir pro Rio de Janeiro. Quem é do Rio de Janeiro aí? Em setembro, estarei indo para o Rio de Janeiro. Fazer uns podcasts, umas entrevistas. E quero fazer um encontro gratuito lá. Com atendimento gratuito, tá? Pra você que faz fofoca da minha vida dizendo que eu sou gananciosa. Eu vou atender todo mundo de graça lá no Rio de Janeiro. Tá bom? Então, gente, eu quero que... Quando eu abrir as vagas pro reiki lá no Rio de Janeiro. Eu aviso vocês. Quero fazer um encontro gigante no Rio de Janeiro. Hum. Você que é do Rio de Janeiro e conhece um ginásio, algum lugar pra eu fazer. Quero colocar muitas pessoas lá dentro. Hum. Me avise, tá? Esse ano ainda eu vou ir pra Florianópolis e para o Rio de Janeiro. E eu acho que começo do ano que vem eu vou ir pro Piauí. Certo? Vamos lá, então. Agora eu quero que você se concentra. Chai, você tinha pai sim. Eu tenho pai vivo. Tenho pai e mãe viva. Vivos. Vamos lá, cigana. Um conselho para cada um. Vamos lá, cigana. Um conselho. Um, dois, três. Cigana, fale a verdade. Somente a verdade. Qual que você quer? Um, dois ou três? Número um. A carta do homem. Chai, você... Deixa eu ver. Oi, Chai. Você descobriu que eu tô grávida? Oh, meu Deus. Parabéns, guria. Carta número um, gente, é a carta do homem. A carta do homem fala da tua força, fala da tua garra, ela fala da tua ousadia, ela fala do teu discernimento em meio ao caos. A carta do homem, inclusive, fala de um homem vindo até você, físico ou espiritual, te ajudando. Ela remete também a mulheres fortes, mulheres com garras, mulheres de fibra. Então, aqui também remete a você tendo cada vez mais força. Amém? Receba, também quero. Carta número três é a carta do coração, gente. É a carta que fala da realização de desejos. É a carta que fala que você vai conquistar o mais profundo e escondido dos desejos da tua vida. Ela fala que você vai dar pulos de alegria literalmente. Meu Deus, como eu grito, gente. Eu sou uma polaca muito gritona. Os vizinhos daqui devem me amar. Aqui fala que tu vai realizar os desejos do teu coração, tá? Na questão da saúde, tá pedindo um pouquinho de atenção na parte cardíaca também. E na parte de circulação, até mesmo na parte de útero, que fala da menstruação. Tirando isso, alegrias e uma resposta amorosa que você tá pedindo há muito tempo. A carta do navio, ele fala o quê? O navio, gente, ele vai pra lá, ele vai pra cá. Ele vem pra cá, ele vai pra lá. Aqui tá pedindo pra você firmar as tuas águas. Já veio a notícia de algo bom? Já veio. Que Deus já tá falando contigo há muito tempo. Mas agora tu tem que firmar o teu navio. Tu tem que acreditar. Tá? Gente, eu não pulei a dois. A dois era o coração. Prestem atenção. Agora é a três que é navio. A dois era o coração, que eu tava falando. A um era o homem. O três é o navio. Tá? A carta do navio representa também uma viagem que você tá fazendo. É a número três. Você vai fazer uma viagem. Essa viagem vai trazer coisas boas pra você. E ó, gente, eu vou falar pra vocês que não há coisa melhor no mundo do que viajar. Eu já tô louca. Já tô louca pra ir pro Rio de Janeiro agora em setembro. Não vejo a hora de chegar no Rio de Janeiro e abraçar vocês. Que eu nunca fui pro Rio de Janeiro. É a primeira vez. E eu me engan... Gente, eu vou pegar vocês pelo pecocinho. Eu falei três no coração, mas é dois. A três é o navio. Tá bom? A número um é o homem. O dois, eu vou falar de novo, pra vocês entenderem. Um, tu vai ter força, vem um homem te ajudando, tu vai redobrar as tuas forças, astúcia, sabedoria, força braçal. Dois, coração, realizando os maiores desejos. Uma notícia amorosa vindo pra você. Na questão saúde, cuidar a parte cardíaca, até mesmo a parte do útero. Número três. Uma viagem chegando pra você. Firma o teu barco em Deus. O que que a número três quer dizer também, assim, ó? Não deixa as coisas fugir da tua vida. Firma um propósito com elas. E não tenha medo. Ok? Essas são as cartinhas. Agora a gente vai fazer para o Brasil, para o mundo. Que, olha, eu tenho cada previsão que, meu Deus, é de cair os buchá. Hum. Como é que vocês estão hoje, gente? Me contem. Vocês estão felizes? Eu tô muito feliz. Que amanhã é dia dos pais. Eu tenho meu pai vivo e quem não tem também. Eu quero que você se sinta conformado. E que você reze para o teu pai no céu. E você que faz o papel de pai e de mãe, queria te dar os parabéns. Tu é um exemplo de pessoa. Existe mães que são pai também, né, gente? Existe, sim. Vamos lá. Vamos lá. Agora sim, ó. Estampa o cabelinho. E ouvi a Chay aqui agora. Previsões para o Brasil e para o mundo. Previsões para o Brasil e para o mundo. Vamos lá. Vamos lá. Gente, vamos fazer o seguinte. Olha só o que eu pensei agora. Depois eu vou fechar a live e vou voltar de novo. Eu vou pedir pra guria da Hotmart se o pessoal que comprar hoje pode ser sorteado. Eu vou sortear 10 consultas, tá? Mas eu vou ver com ela se tem como fazer o controle de quem comprou por lá. Pra não passar a perna em ninguém, né, gente? Então depois eu vou ver com ela. Daí eu já digo pra vocês, tá? Primeira previsão para o Brasil e para o mundo, gente. Ó, é exatamente o que eu tinha previsto. Assim, ó. Meu Deus. Um caso político, presta atenção. Esse caso político, ele vai vir à tona. Ele vai trazer um grande alvoroço. Um segredo sendo descoberto. Uma prisão chegando. Gente, essa história de sorteio ainda não tá valendo. Eu não falei nada ainda. Eu tenho que ver com a moça do marketing. Esperem eu ver, tá? Não vale. Deixa eu ver com ela se tem como eu ter um controle. Que daí o que eu pensei? Quem comprar hoje vai estar concorrendo a... Eu vou sortear 10 consultas. Aí eu vou escolher 10 pessoas e vou colocar o nome aqui no Instagram de quem ganhou essas consultas. Que comprou o mantra de hoje. Mas tem que ver se dá. Peraí. Tá? Vamos lá. Previsões. Gente, a carta do cavalheiro fala de policial. Tá? Fala de prisão. Inclusive, essa pessoa que vai ser presa, ela vai... Sofrer muito a questão da saúde. Vai debilitar a saúde dela. Sobre a política ainda. Aqui tem uma mulher, gente. Envolvida em algo bizarro. Que tem a ver com... Com lavagem de dinheiro. Tá? E através disso vai dar um auê. A carta da raposa. A carta do corte. Vai ser levantado. Muita suspeita, gente. Essa mulher... Eu vejo... Na verdade... É mais de uma mulher que mostra aqui, tá? É mais de uma mulher que mostra aqui. Bah! Meu Deus, que escândalo na política que tá chegando, tá, gente? Vai dar um bafafá aí dos... Meu Deus do céu. Do de acho. Desculpa a palavra. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Previsões para o Brasil e para o mundo. Ó, gente. Vai ter uma mulher... Vai ter uma mulher, gente. Ó, que vai ganhar na Mega Sena. Uma mulher sozinha. Ela vai ganhar muito dinheiro, ó. Na Mega Sena. Em jogos. Uma mulher sozinha ou que é solitária ganhando uma grande quantia em dinheiro, tá? Gente, aqui vai... Meu Deus. Aqui vai ter mais uma queima de arquivo. Em algum caso. Uma queima de arquivo em algum caso. É, e tem assim, ó, gente. Uma... Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Ó, vai ter uma cantora indo a óbito. Ela tem... Eu ia falar inicial, mas não vou deixar quieto. Ela é mais velha. A impressão que dá é que ela tem os cabelos todos cacheados. Eu não consigo ver o rosto. Mas eu vejo o cabelo dela do jeito que ela tá na minha visão cacheado. Jesus amado do céu. Vamos ver. Cigana. Previsões para o Brasil e para o mundo cigana. Usa montanha. Ó, meu Deus do céu. Vai ter uma briga, gente. Que vai ser o seguinte, ó. Essa briga vai se ocasionar. Por quê? É em um lugar público. Onde a funcionária, ela dá-lhe pau na dona. E isso vira um barraco e vira notícia. É como... A sensação que dá é que essa pessoa quer passar na autoridade de dona. E vai dar um B.O. bem feio. Ó, aquele Reinaldo Janikini, que é um homem muito bonito. Vem uma novidade para a vida dele, tá, gente? Uma novidade alegrando o coração dele. Na verdade, são duas coisas. Uma coisa ruim, mas uma novidade chegando alegrando o coração dele. Teremos, infelizmente, a morte de uma criança no meio. Ou essa criança era ex-ator ou atriz de algum lugar. Ou ainda está fazendo novela, mas é da televisão. E isso traz bastante revolta, tá? Uma criança. Pessoal. Ó, gente, uma tecnologia muito grande chegando no Brasil. Trazendo coisas boas para nós. Tá? Uma tecnologia muito grande que chega ao Brasil. Trazendo coisas boas para nós brasileiros. Gente, eu tenho muita previsão para passar hoje. Eu vou desligar e já vou ver com a guria da Hotmart. Se dá para eu sortear 10 consultas de quem está comprando hoje. Tá? Me dá só um minutinho que eu já volto para falar para vocês, tá? Um minutinho. Pera aí. Tchau. Tchau.